Somos uma empresa diferente. Fomos criados para produzir o que os outros não viram. Para revitalizar campos de petróleo e gás com longa história de sucesso. Estamos aqui para repensar tudo o que foi feito. Para mudar as estratégias, para aumentar a produção e as reservas. Com muito respeito a toda história. Respeito pelas comunidades abrangidas por nossas operações. Respeito pelos recursos da União, os hidrocarbonetos que estão no subsolo. Com o qual vamos gerar emprego e renda na superfície do nosso país. No dia 30 de maio de 2020, começamos a operar sete campos de petróleo e gás no Rio Grande do Norte. Seis campos em terra, um no mar. Todos ao redor da belíssima cidade de Macau. Estamos fincando uma bandeira histórica. Viemos para ficar em Macau, no Rio Grande do Norte, no Brasil. A 3R Petroleum é formada por uma bem sucedida associação entre um grupo de profissionais com imensa experiência em revitalização de campos petrolíferos em toda a América Latina. que se juntou com o renomado Fundo de Investimentos Brasileiro, a Starboard. Aliança entre quem sabe fazer no setor petrolífero com quem sabe estruturar projetos financeiros. A 3R Petroleum participa com muita dedicação do programa de desinvestimentos da Petrobras, de venda de ativos em terra e mar. Fomos criados para suceder a Petrobras na operação de campos maduros, aqueles que ainda podem ser explorados por operadoras com novas abordagens, mais focadas como nós. E cá estamos nós. Assumir as primeiras operações não era desafio suficiente. Fizemos isso no meio de uma pandemia, com todos os cuidados e precauções. Testamos para Covid-19 a 100% de nossos colaboradores próprios e contratados na operação. Continuaremos operando com todo o cuidado, hoje e sempre. Quem opera é gente. Gente é o centro de tudo na 3R Petroleum. Dia 30 de maio de 2020 foi só o nosso primeiro dia. Muitos virão com uma alegria de trabalharmos em Macau, de gerar riquezas para nosso povo, de forma rentável para os acionistas, de forma segura para nossos trabalhadores, nossos fornecedores, para o meio ambiente e para todas as comunidades. Respeitamos as áreas e cidades em que atuamos como se fossem nossa casa. Com uma acolhida que recebemos do povo potiguar, não há dúvida, estamos em casa. Sejam todos bem-vindos ao Polo Macau.